Salve galera, mais um vídeo de Black Clover Mobile aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai estar testando a Charlotte aqui da Season 3, né? Então eu peguei aqui ela através da chave, né? Quest do portal ali. Toda a Season a gente consegue estar pegando um personagem de graça, né? E eu escolhi pegar a Charlotte. Então já upei ela aqui pro nível 100, coloquei os equipamentos nela. Vou estar entrando no detalhe dos equipamentos também, um pouco nas habilidades dela. Então a Charlotte aqui tá com mais de 50 mil de poder, tá? E a gente vai estar testando ela em algumas partidas da arena e fazendo os comentários aqui sobre build e tudo mais, tá? Então antes de fato começar o vídeo, não esqueça de estar deixando aquele seu likezão. Se inscrever no canal que ajuda demais. Estamos bem, bem próximos dos 10k inscritos, galera. Então se vocês puderem fortalecer pra gente bater essa meta, agradeço demais e simbora. Então pessoal, o primeiro ponto aqui que eu fiz, logo quando eu peguei ela, eu fiz, foi colocar a habilidade especial dela nível 5, né? Então a habilidade dela vem como padrão com 60% de chance de dar contra-atacar aqui por um turno pra todos os aliados. E colocando a habilidade no nível 5 vai pra 100% de chance. Então sempre que você usar aqui a sua habilidade especial, todos os seus aliados ali na arena ou no PvE ali vai ter o contra-atacar ativado, tá? Então é uma skill muito, muito forte que ajuda demais aí em alguns conteúdos PvE específicos e ajuda muito no PvP. E aí qual que foi a ideia de build que eu fiz aqui com a Charlotte, tá? Full tank, né? A esquema com ela aqui é ela ficar viva o máximo possível pra ir bufando aqui os aliados, né? Ela também, além da habilidade especial dela muito boa, a segundo skill dela também é muito forte, onde dá mais 40% de ataque mágico e ataque pro time, né? Então ela também dá um buff muito forte. Então a ideia é buildar ela bem, bem tank pra ela sobreviver ao máximo. Então vocês podem ver que a minha Charlotte aqui tá batendo 20 mil de defesa, tá? Um valor bem da hora. O único combo que eu me preocupei em fazer foi o combo de velocidade pra garantir que ela jogue rápido antes de morrer. E aí no demais eu não foquei em combo, foquei em peças de defesa mesmo. E aí eu consegui bater esse valor de 20 mil de defesa aqui, né? É um valor bem alto. Acho eu, né? Que é um valor alto. Não tenho muito parâmetro pra defesa. Nunca buildei tanta defesa assim num personagem. Mas resistência crítica tá baixa. Óbvio que tem muita coisa pra melhorar. Mas acho que tá bom, né? Bater uns 42 mil aí de poder, sendo que só tá com um combozinho. Então fiz aqui o máximo que dava pra Charlotte. Então ó, todas as peças de defesa. Então não tão com substatos melhores possíveis. Essa aqui tá boa, dando resistência crítica e def. Mas essa aqui dando porcentagem de defesa e vida. Mas essa aqui, por exemplo, nada demais. Um pouquinho de porcentagem de vida e taxa de crítico, tá ligado? Que não é nada bom. Então tem muita coisa pra arrumar. Essa aqui também tá boa. Mas cinco peças de defesa. E essa aqui de ataque, né? Mas essa de ataque pelo menos tá dando porcentagem de resistência crítica e porcentagem de defesa. Mas não tem como aqui ser uma peça de defesa mesmo. Porque senão eu não consigo fazer esse combo de speed, tá? Então, foi necessário colocar essa peça de ataque mesmo. E os acessórios, coloquei aqui, ó. Consegui, tô com os acessórios URs aqui, né? Todos nela. Então o P é pra mais oito aqui, os dois que dão defesa. Tá, então esse brinco tá dando 23% de defesa e esse colar também 23% de defesa, tá? Então tá bem legal a Charlotte. Eu não tenho a carta dela. Colocar uma carta ali que dá porcentagem de vida também, pra deixar ela mais tanque. E ir simbora. Acho que o personagem é isso. Mostrar um pouquinho dela aqui na arena pra vocês. Eu não tô focado nessa... Pra falar a verdade, eu não tô focado nessa arena, né? Tô focado na arena de evento. Vamos ver se eu consigo counterar esse time aqui. Se minha Charlotte joga rápido aqui, eu dou um contra-atacar. Será que eu consigo dar uma counterada? Vamos testar, velho. Pra falar a verdade, eu pay aqui e já tô testando junto com vocês. Nem testei aqui direito a personagem. Aqui, ó. Já vamos... A gente jogou primeiro, vamos ativar aqui a... Contra-ataque. Aqui, ó. Ó o contra-ataque, como é que ele vem. Olha o contra-ataque, como é que ele vem, né? Então, ó o contra-ataque. Ó o contra-ataque. Mano, a Charlotte ganhou essa partida pra gente, velho. Ela ganhou partida pra gente só no contra-ataque. Então, né? Por um turno, né? A gente fica com esse contra-ataque ativado, né, galera? E como ele tem o Valtos ali... Então, ela é uma ótima... Um ótimo personagem aqui pra counterar o Valtos, né? Porque como ele tem o Valtos, ele vai ultar ali pros personagens dele jogarem primeiro. A ult dele acaba sendo um ataque, então ele já toma o contra-ataque da Charlotte. E aí os demais personagens ali do time dele que atacar também vai acabar tomando esse contra-ataque. Cara, essa partida aqui foi insana. Que simplesmente a Charlotte aqui, uma apoiadora, ganhou a partida sozinha. Ela ganhou sozinha, sozinha. Ela ganhou as partidas sozinha, não tem o que falar. Tá. Vamos ver aqui. O que mais a gente pega por aqui. A minha única curiosidade é se a gente joga primeiro que um Valtos aqui. Aquele Valtos, eu acho que ele não tava totalmente full dupe, né? Será que a gente joga primeiro que esse Valtos aqui? Vamos testar. Que aí realmente se a gente jogar primeiro que todos os Valtos, a gente tem um... É, a gente não jogou primeiro que esse. Aqui possivelmente... Ah, a gente não jogou primeiro que ele, mas já joga em segundo aqui, né? Mas, cara... A ideia era pegar o contra-ataque já da ultimate dele, né? Vamos ver o que sai. Porque agora o Hades vai ultar. A Noelle também possivelmente vai ultar. Não vai ser muito efetivo a Charlotte aqui, talvez, nesse... Acaba não sendo muito efetivo. Nesse teste aqui deu ruim. Mas dá pra ganhar a partida ainda. Vamos lá. É, deu ruim entre aspas, né? Ela ajudou demais aqui a gente... Cara, ajudou demais a... A gente conseguir levar já o time dos caras. Não vou matar com a skill 2. Vou tentar tirar a speed, então. Tirei a speed, mas também não foi uma boa jogada não, viu? Tá, falou. Só buffzinho de ataque na cabeça. E a gente vai ganhar a partidinha aqui, hein? Tá, um teste que vale fazer é... Cara, se ela tivesse potencializada ao máximo. Será que a gente não começava primeiro? Do que esse Valtos? É um bom questionamento a se fazer, né? Cara, eu sei que eu curti demais a mecânica dessa personagem. Ó, vamos testar contra esse time aqui. O Valtos não tá no... Fudupe. É um timezinho... Fimhal aqui, Fudupe. É um timezinho de... Vamos ver se a gente consegue counterar. Putz, isso é muito maneiro se acontecesse esse counter aqui de novo. Ah, mas o Fimhal jogou primeiro, né? E o Valtos já veio. É, e a gente perdeu todas as... Todas as posições aqui. Não vai dar bom. Não vai dar bom assim, entre aspas, né? A gente não... Acabou num... Tá com o combo errado de defesa do time dele. Tá engraçado. Não, a gente não jogou primeiro que o Fimhal. É, mano. Esse bagulho desses personagens aí... Esses apoiadores Fudupe tá osso, velho. Tá osso. Vamos ver aqui. Obrigado. Nossa, mas... Tá muito papel esse time aqui, pelo amor de Deus. E eu não joguei primeiro que o William também, né? É, mano, eu precisava tá... Precisava tá fudup. Nossa, muito chato o Raditz, velho. Ué. Fazer um último teste aqui, vai. Desafiante 3, que honra, que honra. Tá. Se Valtos vai jogar primeiro, só que eu vou jogar em segundo. Vamos ver qual timezinho aqui é o melhor P1. Ó, isso aqui é vida, ó. Time full azul, com a Charlotte full dupe. Só que, mano, esse time aqui deve tá um absurdo de forte, um absurdo. Lembrando que a Charlotte, né, se ela tiver num time full azul, que eu não tenho como testar, porque eu não tenho o Mars, velho. Tenho o Mars. Até hoje eu não tirei o Mars. Ela aplica silenciar, né, nos adversários por um turno, né. É muito forte. Vou testar contra esse time aqui mesmo. A William passou na frente também. Ah. Tá. É, mano. A bicha já quase já foi de arrasta a Charlotte aqui. E o contra-ataque não entrou também. Boothzinho pra todo mundo. Tomy skill. Booth dela é muito forte também, velho. E boa. É, pessoal. A bicha é forte, velho. É forte. Eu só queria que ela tivesse full dupe. Mas, claro, com o passar da evolução da conta, de um jeito ou de outro, uma hora a gente vai ter as cópias dela aí. E vamos ver o que acontece. Mas, bom, esse foi o teste, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu likezão. Se inscrever. Até o próximo vídeo. E aí, tchau. E aí, tchau.